Sério que tem espaço pet no PIN? A gente tem um pet care, que substitui um pet shop. Tem espaço pratosa pra você dar banho no cachorro, vem equipado e decorado com o secador, todo bonitinho. E esse espaço, ele é integrado com uma área que é o pet garden. Então todo mundo que tem cachorro sabe que você tem que sair pra fazer um passeio com ele de manhã e no final da noite. Vai ter um espaço pra passear, isso? Dentro do condomínio, você não precisa sair, você pode fazer tudo isso na segurança do condomínio. Nossa, muito bacana, muito bacana. É um verdadeiro resort. Corretor de imóveis, é só trazer o cliente aqui.